Olá, para você que está em casa, o Vida Saudável está começando agora e no programa de hoje nós vamos falar sobre dor crônica. A gente vai entender hoje como essa condição impacta e muitas vezes incapacita os pacientes que sentem essa dor crônica. Vamos mostrar também as soluções hoje oferecidas pela medicina para amenizar a dor dessas pessoas. Tudo isso no nosso programa de hoje, portanto não sai daí que depois de um intervalo a gente está de volta. Para abrir o nosso programa vamos conversar com Jardla, ela que passou pela experiência dolorosa de ter uma hérnia de disco. Ela também conta para a gente como o diagnóstico correto foi um divisor de águas para melhorar a qualidade de vida dela. Estou aqui com a paciente de Fábio, ela é paciente há um ano, Jardla Gardênia, e ela sofre com dor crônica há mais ou menos um ano e meio, não é isso Jardla? Ela tem início de hérnia de disco e a gente vai perguntar, conversar, bater um papo, porque se você se identificar aí você já sabe que é o momento de procurar o médico, não é isso Jardla? Então me explica como é o seu dia a dia com a dor crônica e como foi que você identificou que você precisava ir ao médico para investigar? Bem, eu comecei a sentir dificuldade de realizar algumas tarefas simples. Minha coluna doía muito quando eu botava meu filho no braço e eram dores assim bem pesadas que às vezes limitavam até os meus movimentos então eu resolvi procurar um especialista, procurei, achei o Dr. Fábio e me consultei com ele para ver o que a gente poderia fazer. Fiz uma bateria de exames que ele passou e daí a gente começou o tratamento, pré-herra de disco mas antes do tratamento, antes de eu encontrar um profissional para realizar o tratamento dificultava bastante a minha vida. Pegar meu filho, varrer uma casa, lavar uma louça porque eu também não conseguia ficar muito tempo em pé tudo, até dirigir demais, a minha perna às vezes ficava doendo, eu não conseguia coisas simples mesmo do dia a dia, eu não conseguia fazer A partir desse momento você procurou o médico, fez a bateria e exame detectou que era o início de hernia de disco e aí começamos o tratamento como foi o tratamento e quais os resultados que você tem percebido nesse um ano pós-tratamento na sua qualidade de vida? Eu comecei com a fisioterapia e com alguns medicamentos para aliviar a princípio a inflamação e a fisioterapia. Melhorou bastante, hoje eu não tenho mais tanta dificuldade em relação a realizar essas pequenas tarefas porque tanto a fisioterapia e o remédio, os dois juntos, melhoraram bastante, diminuiu, eu já não tenho mais essa dificuldade de pegar meu filho no braço, de fazer as tarefas simples de casa que eu tinha muita e foi muito importante para mim porque eram dores assim que às vezes eu não dormia de noite com tanta dor. E isso impactou na sua vida social, porque você me falou na sua vida com seu filho, com a profissional, mas assim, por exemplo, o médico na minha conversa com ele falou que muitas vezes é associado ou confundido, por exemplo, com sintomas depressivos, né? A pessoa fica mais triste, mais ansiosa. Você se sentia assim também? Eu me sentia porque assim, eu queria sair, me divertia, eu tenho um filho pequeno e eu não ia porque eu sabia que eu ia sentir dor e quando eu chegasse naquele local eu ia procurar um campo para me sentar. Eu não ia participar do que eu sair para fazer, tipo se eu sair para andar no shopping eu não ia fazer aquilo, porque a primeira cadeira que eu visse eu ia sentar devido a dor. Então eu evitava sair de casa, realmente é bem difícil assim, impacta muito na vida da gente. Conta para a gente como é que abalava o seu emocional, como você se sentia? Eu me sentia muito ansiosa, eu ficava com ansiedade, tipo, ah, meu filho queria ir em uma praia ou no shopping. Eu ficava um dia antes ansiosa, meu Deus, será que eu vou conseguir acompanhar? Aquele me dava vontade de chorar, eu não conseguia dormir direito, eu não rendia durante o dia porque eu ficava ansiosa. Como é que vai ser amanhã? Será que eu vou decepcionar meu filho? Porque eu não vou conseguir brincar, eu não vou conseguir... Me abalou muito em relação a essa questão das dores por eu não poder sair de casa direito. Para trabalhar ali amanhã eu me levantava já sabendo, tipo, tomava remédio e eu sabia que o remédio não ia adiantar, né? E eu passava o dia sem conseguir render direito, porque a dor é muito grande, né? Quando a gente para a gente percebe o quanto é importante o tratamento. Jardila, e quais outras mudanças você fez na sua vida, né? Além do tratamento, além de tomar o remédio, de ir ao médico, na sua vida, assim, você... Porque sabemos que não só em relação a dor crônica, mas qualquer outra dor, qualquer outra doença, e até para prevenir de ter qualquer doença é importante que a gente tenha uma vida saudável. Você mudou a sua rotina pós-diagnóstico? Eu comecei a fazer pilates, que ajuda bastante a fortalecer a musculatura das costas, né? E assim, consigo ir duas, três vezes por semana, dependendo de como é a semana, mas é muito importante. Porque o dia que eu não vou eu sinto... Eu já sinto que dificulta um pouco mais, sabe? Então foi muito importante para mim colocar o exercício na minha rotina. Que tipo de suporte você gostaria de ter recebido nesse período, assim, que você estava sentindo bastante dor? Eu queria ter encontrado outros profissionais que, tipo assim, porque o profissional que eu fui antes me avaliou como se a minha dor crônica fosse devido ao meu peso. Ele não chegou a fazer nenhum exame, não pediu nenhum exame. Chegava e dizia, eu tenho uma dor e tal. É o peso. Perca peso. Eu senti falta disso nos outros profissionais, sabe? Ele olhou realmente para o que eu estava sentindo e foi lá e resolveu o problema. Então, o que você diria para a pessoa que está sentindo dor crônica agora, para ele tomar um certo juízo e ir ao médico? Porque você é o exemplo de que o tratamento traz qualidade de vida, né? Procurar um bom profissional e mudar também os hábitos de vida. Os exercícios são importantes, entendeu? Na nossa vida, em todo tipo de dor, a gente tem que procurar um tratamento. E o exercício, ele ajuda bastante. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Até já! Nesse segundo bloco, você vai acompanhar um bate-papo com o Dr. Fábio Fagundes. Ele é médico ortopedista. E explica para a gente como o diagnóstico preciso pode melhorar a qualidade de vida desses pacientes com dor crônica. Além disso, ele também fala sobre como as pesquisas e os tratamentos nessa área têm avançado. Estou aqui com o especialista em coluna, ortopedista Fábio Fagundes. E a gente vai ter uma conversa sobre dor crônica. É uma dor que é bem comum, mais comum do que a gente imagina. E eu queria que você conversasse com a gente e me dissesse quais as práticas que você mais observa nos seus pacientes, né? Quando ele chega com alguma dor crônica. Existe um movimento da Organização Mundial de Saúde que exatamente avalia quais são as dores mais prevalentes em pacientes no mundo todo. Chama-se de Global Burden. E essa pesquisa é feita anualmente, como se fosse um censo mundial para descobrir o que está causando afastamento do trabalho em geral. E a dor lombar, ela é campeã. Então, corresponde também a nossa prática diária nos consultórios, né? De ortopedia. Em segundo lugar, vem as dores de cabeça, né? Que a gente não tem essa noção, mas elas incapacitam muito também. Seguida das dores oncológicas. Todas três são temas bem desafiadores, né? Assim, do ponto de vista de discussão em congressos, né? Mas o que é mais interessante é que se a gente pegar essas pesquisas do Global Burden lá dos anos 90 para agora, a gente não conseguiu diminuir essa prevalência, né? Então, aí fica a pergunta, o que será que a gente está errando, né? Para não conseguir estar combatendo essa prevalência tão alta. Na vida moderna, por exemplo, a gente está sentado numa cadeira o tempo todo, mexendo no celular com a cabeça baixa ou no computador. Isso está interferindo na nossa saúde física e, portanto, o ser humano, a partir de então, está tendo mais dor crônica? O fato de estarmos mais sentados, ele camufla uma outra coisa que é o sedentarismo, né? Então, a gente está mais sentado, está mexendo mais no celular, mas, na verdade, o que a gente está deixando de fazer é o real problema, né? Que isso mostra que a gente está ficando mais afastado das academias, né? Está ficando mais tempo no trabalho, né? Nos videogames lá, do que praticando atividade física. Então, o mundo moderno, além de estar causando sedentarismo, né? Ele está mudando muito a prática de bons hábitos, como uma alimentação saudável, né? Então, muitas vezes, a gente substitui um alimento saudável por um alimento mais rápido. Isso tudo causa inflamação do nosso corpo e, consequentemente, causa dor. Como a gente diferencia a dor crônica de um outro tipo de dor, uma dor aguda, por exemplo? Como é que a gente, ainda não fui ao médico, estou sentindo uma dor há tanto tempo, como é que eu diferencio? É, o primeiro fator é o temporal, né? Então, acima de três meses de dor, a gente disse que essa dor é crônica. Mas, o que tem que ficar bem claro para quem está assistindo é que as modificações no corpo da gente de uma dor aguda é totalmente diferente de uma dor crônica, né? Então, o que acontece ali enquanto isso tudo está evoluindo é muito importante lá na frente para a gente realizar o tratamento. Então, a dor aguda, ela é, na verdade, um estímulo ali na região que causou a dor, né? Uma lesão, por exemplo, da pele que vai deflagrar um sinal elétrico que vai, através dos neurônios, chegar no nosso cérebro, tá certo? E aí a gente vai conscientizar como dor. Já a dor crônica, ela ocasiona uma modificação lá dos centros cerebrais de processamento da dor. Eles ficam muito próximos às áreas das emoções, né? São as áreas do medo, né? Da mudança de comportamento, que é o que vai começar a acontecer a partir desse limite temporal, né? Dos três meses. Então, a pessoa que tem dor crônica, ela não só tem essa sensação de dor. Ela tem também tristeza, né? Ansiedade, medo, isso tudo deflagrado pela própria dor, né? Então, não significa dizer que ela tem uma doença psiquiátrica, mas só o fato dela ter dor por muito tempo ocasionou tudo isso, né? Então, isso tudo tem que ser levado em conta na hora do tratamento. Então, a dor crônica, ela está levemente... A gente assimila, o nosso corpo assimila levemente a uma tristeza, porque você tem aquela dor contínua. Com certeza, com certeza. Na evolução do ser humano, a dor ocasionava isso para o indivíduo se afastar daquilo que causou o problema, né? E facilitar a regeneração do tecido, né? Mas hoje em dia, com o passar do tempo, né? Isso se exacerbou de uma certa forma que muita gente perde até o controle da situação, entendeu? Então, muitas vezes, é aquele paciente que chega com um quadro parecido até com depressão mesmo, né? Que chora diariamente, ou ansiedade, né? Um paciente muito agitado, com síndrome do pânico. Tudo isso começou com uma simples dor que não foi tratada adequadamente. Na prática, como é que ela pode interferir na vida de uma pessoa e ela ter uma perda de qualidade de vida? Muitos tratamentos, hoje em dia, focam exatamente em tentar voltar aquela pessoa para as atividades diárias dela, né? Então, muitas vezes, a pessoa tem um filho e não consegue mais colocar no colo, né? A pessoa trabalha sentada e não consegue ficar muito tempo sentada, né? Porque tem uma dor lombar. Uma pessoa que tem uma enxaqueca crônica, ela não vai conseguir se concentrar nas atividades diárias dela, não vai conseguir estudar, né? Então, é um prejuízo principalmente na relação familiar, na relação de trabalho, né? E na relação social mesmo, né? Aquela pessoa que fica mais estressada, né? Que tem dificuldade de lidar com as pessoas. Vamos pensar no futuro, né? Esperança para essas pessoas. Existe algum tratamento, algum tipo de pesquisa em que você considere importante, assim, que pode mudar radicalmente a vida dessas pessoas se a pessoa estiver fazendo esse tratamento? A parte da neurociência, ela é muito importante na percepção da dor, né? Tanto da dor aguda quanto da dor crônica. Então, cada vez mais os tratamentos têm focado em mudar essa modificação cerebral, né? Então, a gente realiza nas pesquisas um tratamento e vê o quão forte ele é para realizar o retorno à normalidade do cérebro, né? Então, a gente vê que, por exemplo, técnicas de fisioterapia como o próprio laser, né? Até o próprio Mackenzie, que são exercícios mais específicos para quem tem dor crônica, lombar... E aí, a gente tem um amplo espectro de coisas que são usadas para isso. A estimulação transcraniana, por exemplo, é uma onda eletromagnética que ocasiona, exatamente nessas regiões cerebrais, uma modificação do ponto de vista de retornar ao que era antes, né? Então, tanto na região da dor quanto nessas regiões das emoções. A gente faz estímulos ali e tem se mostrado nos trabalhos que é uma técnica bastante promissora, né? Para tratar esse indivíduo que já não tem mais o que procurar, né? No tratamento. Porque, às vezes, a pessoa que chega para você e já fecha de tudo, né? Você não consegue vislumbrar algum tratamento para ela. Então, eu acho que, assim, as estimulações transcutâneas, né? Seja ela por neuromodulação periférica, que é na região onde está doendo, ou cerebral, são, assim, técnicas bastante promissoras no tratamento da dor. Mas o que todo mundo que está assistindo tem que ter em mente que a fisioterapia bem feita, né? Com o tratamento mais individualizado, personalizado, ela já consegue ocasionar essa modificação das regiões cerebrais da dor, né? Então, a gente está falando aqui de coisas mais modernas, mas o básico ele também funciona bem. Mas tem que ser bem feito. Não adianta ser aquela fisioterapia com 30 marcas, né? Onde o paciente fica abandonado lá fazendo o que quiser, que isso aí não vai funcionar. E também ter a consciência, então, de que é um tratamento que vai exigir diversas, né? Um médico, fisioterapeuta, um psicólogo, talvez. Isso, um psicólogo, né? Para auxiliar nessa parte dos medos e das emoções. E muitas vezes até do próprio nutricionista, né? Como eu falei, a alimentação, ela promove muita inflamação. Então, você fazer uma alimentação mais regrada vai te ajudar a responder mais rápido ao tratamento. O Vida Saudável faz mais um pequeno intervalinho, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Os tratamentos fisioterapêuticos são grandes aliados dos pacientes com dor crônica. Nós conversamos com a fisioterapeuta Débora Câmara. Ela vai falar sobre as abordagens mais eficazes para minimizar a dor desses pacientes que muitas vezes se sentem incapacitados a fazerem as coisas do dia a dia. Estou aqui com Débora Câmara, fisioterapeuta há 4 anos, especialista em coluna. E o assunto de hoje é dor crônica, né? Nós vamos conversar com a Débora sobre a importância da fisioterapia no tratamento desse tipo de dor, né? A fisioterapia, ela é um conjunto de técnicas bastante versátil. E que o objetivo é trazer qualidade de vida para esse paciente. Então, na fisioterapia, a gente vai trabalhar o corpo de uma forma geral. Fortalecer aquele corpo, melhorar as amplitudes de movimento, tudo isso para trazer equilíbrio e devolver aquele paciente para as atividades de vida diária dele. Então você, por exemplo, vamos tentar exemplificar qual a diferença da dor crônica e de outros tipos de dores. A gente tem a divisão de dor crônica e dor aguda. A dor crônica é quando ela se mantém acima de 3 meses. Você está com aquela dor que ela vem persistindo já faz 3 meses, então ela já se enquadra na dor crônica. Então, o ideal é primeiro vir ao fisioterapeuta e depois ao ortopedista? Ou o contrário, com a ordem certinha que quem está assistindo o nosso programa e está com algum tipo de dor crônica, deve seguir para fazer um bom tratamento? Muita gente acha que você precisa primeiro ir para um ortopedista, certo? Mas não, a fisioterapia é uma porta de entrada também. O paciente pode vir direto para a gente e a gente faz a nossa avaliação, uma avaliação fisioterapêutica e a partir daí a gente traça o tratamento também do paciente. Quais são as técnicas de fisioterapêutica mais eficazes no tratamento da dor crônica? A gente sabe que isso é individualizado, depende de cada paciente, mas assim, de um modo geral, qual a mais eficaz? Tem um conjunto, um leque grande de técnicas, né? Aqui na clínica, por exemplo, a gente usa muito o Mackenzie, que são exercícios direcionais, certo? A gente usa também muito a laser terapia, que é uma técnica até bem nova, que ele ajuda a restaurar o tecido de dentro para fora. E assim, tem várias técnicas, as técnicas dos pilates, exercícios segmentares, de fortalecimento, tudo isso e também vai depender do caso de cada paciente, né? Mas tudo isso a gente vai trabalhar para melhorar o quadro do paciente. Existem outros métodos, juntos, contemplados com a fisioterapia, que a gente pode contemplar na nossa vida para que a dor crônica diminua ou que ela nem chegue a aparecer nas nossas vidas, tipo o exercício físico. É muito importante a gente aliar o exercício físico fora da clínica de fisioterapia também, porque ele vai potencializar o tratamento, certo? E fazer com que aquele paciente retorne mais rápido para as suas atividades da vida diária dele. A nutrição, esse acompanhamento com o nutricionista também é bastante importante, porque ele vai alinhar processos inflamatórios internos também, além da alimentação, talvez um perder peso, alguma coisa do tipo. Então, qual a importância, já que a gente estava falando que cada corpo é um corpo, né? Vamos finalizar explicando qual a importância de um plano individualizado. Como que a gente, ah, eu estou com a dor crônica, a minha amiga faz esse tratamento, eu vou fazer também. Não é bem assim, né? É, não é bem assim. Ele precisa vir, fazer uma avaliação e a gente vai observar qual é aquele componente que está causando aquela dor, certo? Então, em cima disso, a gente vai traçar o tratamento dele. Não é um tratamento igual para todo mundo. Um vai precisar de uma técnica, o outro vai precisar de outra. E aí, depois da avaliação, é que a gente vai conseguir alinhar esse tratamento. Aproveitando, Débora, vamos finalizar convidando o pessoal, principalmente as crianças de 9 a 12 anos, a participar de uma ação que vocês vão executar aqui, dia 1º. Isso, dia 1º, nessa sexta-feira, a gente vai desenvolver uma ação, certo? Para crianças de 10 a 16 anos. Alguma criança, se você tem em casa, alguma criança que tem uma má postura, que sente dor na coluna, traga ela para a gente. Vamos marcar para fazer uma avaliação, certo? Se quiser mais informações, pode conseguir essas informações através do Instagram de vocês. Isso, através do Instagram da gente e ligando diretamente para a clínica, a Clínica Motriz. Bom, pessoal, o Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Desde já eu agradeço a sua companhia, viu? Próxima semana tem mais Vida Saudável aqui na telinha da TV Assembleia. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri